Dentro de instantes vou fazer tour no aeroporto internacional da cidade de Nampula. Fica aí ligado, se não for inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações. Até já! Quando a pessoa vai para o aeroporto internacional de Nampula, passa por esta rotunda aqui. E esta rotunda normalmente é conhecida como rotunda do aeroporto por esta particularidade de entrada ou saída do aeroporto. Bem, esta outra estrada que estão vendo deste lado é a entrada ou saída do centro da cidade de Nampula. E ao lado aqui, onde vão aquelas caminhonetas ali, é a entrada de Namicopo. E a estrada que dá o nome esta rotunda aqui, que dá acesso à entrada ou saída do aeroporto, é esta tal entrada, onde eu vou. E continuando com a estrada nacional número 1, é este lado aí, a estrada que vai para Namialo, para Cabo Delgado, Pemba para lá. Namialo para Nagala, Ilha de Moçambique, Moçambique e entre outros distritos, que esta estrada dá acesso no norte de Moçambique. Agora, eu vou nessa, onde eu vou fazer tour no aeroporto internacional de Nampula. É que nem este autocarro vai em Pemba, Cabo Delgado. Então, vamos atravessar a estrada. Entrada de Namicopo, para quem vai de carro, tem outras entradas, por outro lado, para Pemba, mas esta é a entrada oficial de Namicopo. Chegando no aeroporto, é bem perto, Tardunda para o aeroporto. Só para ver atrás de onde eu venho, olha só, aqui é numa mesquita, precedencial nativo. E aquela chapa ali, é ali onde eu estava. E acho que estão por aí, 300 metros. Tardunda para no aeroporto. E aqui é possível ver a rede. Aqui é na entrada. E ali é na saída. A entrada é este lado. Ali é saída. A entrada é 100% grátis, para peões, motociclistas, veículos. Mas a saída é diferente. É por conta disso que esses motociclistas não entraram aqui, porque sabem o que vai acontecer ao saírem. O que acontece a mim? Falo depois, quando estiver a sair. Então, fique neste vídeo. E ao lado aí, como estão vendo, são carros para renta cá. Você pode vir, desembargar e escolhas um carro que você gostaria de circular com ele. Uma cotação e aí devolves quando terminar a tua rotina, seja pela cidade ou nos distritos. São vários carros estacionados. E o estacionamento tem sido pago. Se você tiver uma viatura estacionada aqui, tem cotação a sorveteira. Uma das sorveteiras de qualidade daqui da cidade. Ou seja, do aeroporto da cidade. Ali também é possível ver a torre de controle. O carro das linhas aéreas. O primeiro avião do dia chegou. Ali é nas chegadas. Chegadas, desembarque. E por diante é o terminal de cargas. E lá no fundo tem a base aérea. Uma base militar. E o aeroporto dispõe de uma ATM. Como estão vendo, alguém ali levantando. E aí é na entrada principal. Para quem está a fazer check-in. Para quem está a querer algum serviço dentro do aeroporto. Eu vou entrar. Mas antes de entrar, olhem só. Ao lado externo deste aeroporto. Apesar que aqui é restrito. Não só aqui. A maior parte da cidade. Há muita restrição para filmar. Mas eu até agora estou de boa. Ainda não sofri interrupção. Na verdade é um pouco arriscado, né? Começar a entrar nesses lugares. Mas aqui no aeroporto depende. Às vezes proibem. Às vezes quando te pegam. Você vai saber. Ou vai justificar por que está a filmar. Aqui fazem as malas. Para as pessoas que estão viajando. Mas agora, como demora de chegar. As pessoas que estão para sair com o voo que acabou de chegar. Já. Plasticaram os que puderam. E já foram fazer check-in. Estão na sala de embarque. Aqui é na entrada. Ao lado daí, como estão a ver. É na sala de embarque. Aqui é na sala de embarque. E estas caixas é para fazer check-in. Dispõe de várias categorias. Tem check-ins para pessoas da classe executiva. Outros. Business. Primeira classe. Outros para o após de Flamengo. Para quem paga com milhas. E por diante. Estas tabelas mostram o quanto é proibido a corrupção aqui no país. Apesar que é um dos problemas que enfrentamos dia após dia. Corrupção é crime. Denuncia. Está em linha verde. Não sei se existe alguém que denuncia. Ou ainda tem medo também. De passar corrupção de outra via. O aeroporto dispõe de um piso. Lá por cima tem lojas, restaurantes. Para quem quer passar o entretenimento daqui. Depois vamos subir lá em cima para ver como é que é. Agora vamos no primeiro piso. Bem, não é bem fácil assim ser aceito para estar lá na pista. Eu poderia mostrar para vocês lá na pista como é que é. Mas já interromperam todo o acesso para estar lá na pista. Só estão ali embarcando. Aqui tem muitos serviços. Quase todos os serviços que a pessoa pode fazer lá na cidade. A cidade pode fazer só aqui no aeroporto. Eu poderia mostrar lá na pista. Essa porta que está encerrada. Ali estão a fazer embarque. Decolagem do Boeing 737. Em direção a Maputo. Vocês poderão ver pelo menos pouco. E vou para o banheiro. Verem como é que é. Aqui está a área de sanitários. Senhoras. Homem. Aqui é na sanita do aeroporto internacional. De Nambula. Olhem só. Como a sanita. Ou banheiro. Casa de banho. Como nós chamamos casa de banho. Como é que está. Estão ali aquelas torneiras. Outras entupidas. Parmijão. E aqui dispõe desse retrovisor. E com algumas três torneiras para lavar a mão. E aqui já não há acesso. Só tem duas entradas. Acho que só o único lado que funciona é este. E também já trancaram. É mais ou menos isso. Então pessoal. Já é momento para sair. Conforme como eu prometi aqui. Quem quer saber. O que é que acontece. Se a pessoa sai daqui. Aqui paga-se. 20 metricais. Equivale por aí. 2 reais. Não mais que isso. Para sair. Veículos pequenos. E se for um caminhão grande. Também aqui não passa um caminhão. Estou também. Trazendo tudo. Aqueles autorizados. Para trazer ou abastecerem combustíveis. Aqui no aeroporto. Então. É mais ou menos isso. O aeroporto está desta natureza. Como vocês viram. Eu não pude filmar momentos de decolagem. Ou pouso. Por conta mesmo da restrição. Como eu disse. Fecharam as portas. Para a gente não ter acesso. A terraço. Veram. Quão é difícil. Fazer vídeos em Moçambique. Em outros países. As pessoas param no terraço. Que não chegam ali na pista. Mas conseguem. Filmar na pista. Mas aqui em Nampula. Em outras cidades. Dentro de Moçambique. Pode existir. Aqui em Nampula. Está restrito. Poderiam ver. Uma decolagem incrível. Do Boeing 737. Que acabei de mostrar. Só um resumo. Distante. Se você gostou deste vídeo. Põe like. Se não for inscrito. Por favor. Inscreva-se. E ative. Você nos as notificações. E claro. Compartilhe. E deixe comentários. Até no próximo vídeo.